M.H.Rap novamente Segue a Ju Paranóia, me liberta disso agora Eu só luto pela glória, a carta na manga é mais ódio Mas se pode me tomar, eles não temer o meu adormadinho O rolão mais bruto que tu vai achar, é o vinturique que habita em mim Tipo Muzan, convivo com Moni, o lado titã brutal já dominou Tô muito chique, tipo Urachiqui, meta de humano e meta de gol Voando alto no pique dragão, cedo meu pecado e eu não tive escolha Eles só me vinham como assombração, agora salveu mais brabo de Conor Tô muito flex, tipo Javali, eu sou o rei mago que domina aqui Sabe que eu já disse o fato, não vai mentir, vai ter bem na base se eu liberar meu ki Porque eu sou high, flex demais, tu tá mentindo, só para de blefe Quero ver jogar meu nome no def, tenta matar, quero ver se consegue Yeah, 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 joga double cup na barra do pai Yeah, 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 ela fala mano que eu sou brabo demais, demais Cheio de medo, mas se eu fecho as olhos, você sabe bem que eu cheio de quebrando Muito gênio, seu engenho, se mexer com guerros, eu tô te matando Poder ser um mago, ter poder herdado, preferia ser Sayajin Sem o meio, mano, Haruki, avançado, sai exterminando Oni Entre o caderno encontrado, numa procurado, prefiro ninja no Kenin Um cavaleiro sagrado, doutor renomado, ser lenda foi o que escolhi Yeah, yeah, só de respirar, pode falar pra esses caras que eu vou botar pra beber Tá ligado, mano, que eu sou demônio do gato, eu vou tomar um monte Yeah, yeah, levo a pra todo lado nessa vila Yeah, yeah, tô fazendo fumaça em outra voz Yeah, yeah, não sei se é queijo, eu tô vendo vários moços nessa rádio aqui Só black do dum, tô matando figurantes como toda Luiby Sabe bem quem sou, não adianta fingir Olha, vem no meu olho pro genjo adi E se pudesse escolher entre ser um herói e viver o maior vilão Ser Goku ou seu Madarão, qual seria sua Robizão? Ser um prodígio com habilidades quase inigualáveis sempre em ascensão Vou mostrar que tem motivação, pode levantar só com superação E ela pede mais, yeah Mesmo sendo Lorde, você pensa que a Santin faz o dobro do que essas o pai faz, yeah Baby, tu se amarra no meu corte, sua espada, a Chima é forte, eu parto, tipo, bato, sai, yeah Naipes, samurais, shuriken, tô retalhando qualquer um, tu leva corte de kunai, yeah Sabe que eu sou ninja high, yeah, yeah Ninja high me tendo a gay, eu faço arte cedo sai Tu tem medo da bancair, tu tá junto do lugar Em outro mundo tá vendo, eu já cansei desse secado Eu faço o que cê não fez, sou que sei que não cê dai Jogador caro, hey, yeah Eu quero ver cê pegar Jogador caro, hey, yeah Eu quero ver você tentar pegar Mesmo aqui naquela, baby, tu vai naufragar no cais Yeah, com essa bala eu já matei, yeah Inimigo pra caralho Tô dançado de vocês Eu humilho esses rapaz, eu humilho esses rapaz, é Joga essa buma no pai Eu já falei que eu sou o senpai Porque meu pai deu a vida em missão Baby, só repara bem nesse sky Que tu vai ver a vibe na constelação Ó o Pokéball, meu capítulo hype Seu Pokémon não tem evolução Cria dos times, pecados capitais E o pecado rentado com louco em ação Yeah, yeah Só de respirar, pode falar pra esses caras Que eu vou botar pra beber Tá ligado, mano, que eu sou teu amor Eu tô casando com tu mama, yeah, yeah Levo a pra todo lado nessa vila, yeah Tô fazendo fumaça em outra voz, yeah Não sei se é genju, já tô vendo vários montos nessa rádina aqui Só o Black do Doom, tô matando figurantes com uma truta do Ibi Sabe bem quem sou, não adianta fingir Olhar bem no meu olho pro genju agir Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau